Teus filhos não são mais teus filhos São filhos da vida, procure entender Que eram através de ti Porém não te pertencem, nem vão pertencer São tão livres Como vocês são E quero que você se dane Se é preciso que eu te engane Só pra poder ser feliz Mas quero que você se dane com tudo Se é preciso que eu te engane Puxa como eu te amo Amo Mas quero que você se dane Se é preciso que eu te engane Só pra poder ser feliz Eu te engano Mas quero que você se dane com tudo Se é preciso que eu te engane Eu não mudo Só pra poder ser feliz Eu te engano Eu te engano Eu te engano Eu te engano Você pode sonhar comigo Mas não dei teus sonhos para me sonhar E saiba que eu só me mudo Se chegar a hora de ter que mudar Eu te amo Puxa meu velho Puxa como eu te amo Puxa como eu te amo Puxa como eu te amo Amo Mas quero que você se dane Se é preciso que eu te engane Só pra poder ser feliz Eu te engano Mas quero que você se dane com tudo Se é preciso que eu te engane Eu não mudo Só pra poder ser feliz Eu te engano Eu te engano Com tudo Escuta velha Eu te engano Escuta velha Eu te engano Te engano com tudo Te engano Eu te engano Não mudo Eu te engano 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 Eu te engano